É menino! É menino! É menina! É menina! É azul! A minha mãe é vermelha! Tá de rosa! Fale como rosa, ó! Todo mundo achando que é menina! 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 Menino! Oi, Zena! Tudo de rosa, hein, Zena! Renazinho! Eu quero com saúde e paz! Se você quiser ir embora, agora! Agora! É! 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 Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo a presença de todo mundo aí que tá aí nessa live, vendo a quem está aqui, eu queria que tivesse todo mundo junto, mas a gente está muito feliz, e muito feliz que vocês estarem aqui compartilhando essa alegria aí com a gente Ai, Jesus! Juntos, três Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Menina Menina É um menino! É um menino! É um menino! Eu vou te contar! É um menino! Eu acertei, acertei! Acertei, acertei! Eu sabia! Fihá! Nene! Que bom! É fã que bom! Uhul! Parabéns, Carla! Boa, Nene! Tchau, Carla! Tchau, Carla! Tchau! Tchau! Tchau!